Estávamos no congresso um ano passado, faltava mil reais para me pagar o som, nós fazemos evento lá na roça de 20 mil, 30 mil, faltava mil reais e eu falei, Deus, o congresso vai acabar, mas antes que acabe o Senhor vai prover, já tinha passado o culto, já tinha acolhido as ofertas e naquele dia a fila de oração tinha umas duas pessoas e a menina do financeiro estava chorando, eu falei, você vai chegar lá e se prepara, nós temos que resolver isso hoje, mas no meu coração eu estava tranquila que Deus ia abençoar e a última pessoa que chegou em mim nessa fila de oração, que eram umas duas, três pessoas, só falou, não pastor, eu só quero te entregar isso, me entregou um papelzinho desse tamanzinho bem dobrado e aí eu peguei, entreguei para a menina do financeiro e falei, olha aí, quando ela começou a contar, ela começou a chorar, o dinheiro caiu no chão, o caderno caiu no chão, tudo caiu no chão e ela começou a chorar porque eram os mil reais que precisava para pagar o que estava faltando naquele evento naquele dia, quando eu falo para vocês de confiar na promessa, confiar naquilo que o Senhor falou, é simplesmente você aprender descansar, você ter certeza da promessa, da caia-bá-de-calá-bá-de-canta, o remenias, fecha os teus olhos, Senhor Jesus, Senhor neste lugar, ó Pai, tem pessoas que muitas das vezes vão ficando cansadas, frustradas com o tempo da espera, Senhor com pessoas pessimistas que vem para tentar desanimar, que vem para tentar desmotivar, mas eu aprendi que o Senhor vem para renovar, que o Senhor vem para lembrar das promessas, que o Senhor vem para nos animar, para nos alegrar, Pai, talvez essa seja uma noite, em que o Senhor nos trouxe aqui, para lembrar, emanar e decanta, tenha fé, tenha coragem, emanar, Pai, decanta, lembra do que eu falei, lembra do que eu prometi, lembra do que eu já fiz por você, eu quero, Senhor, os teus anjos, Pai, limpando o Senhor do coração toda dor, Senhor toda mágoa, Senhor o desânimo, pessoas que estavam pensando em parar, em desistir, pessoas, ó Pai, que chegaram neste lugar, dizendo, fala comigo, remanar, Pai, decanta, Senhor, começa a agir, não chame nada, fala com o Senhor Jesus, fala com o Senhor, pede para Ele um reno, 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 pede para Ele um E Deus está me dizendo assim, eu já mandei dois anjos, eu já mandei dois anjos, Erebiay decanta, Erebiay decanta, alguém levantou uma palavra contrária, uma palavra de maldição, mas aquilo que era impedimento sobre os teus negócios, estou eu Erebiay decanta tirando, porque eu prometi que te daria, e quantas dificuldades tu já enfrentou, Erebiay decanta, eu prometi Erebiay decanta que eu faria por você, Erebiay, o teu sonho, Erebiay decanta, que ainda era, Erebiay decanta, no tempo, Erebiay decanta antigo, Erebiay as mais que tu guardaste no teu coração, Erebiay decanta, eu tiro todo medo, eu tiro toda dúvida do teu pensamento, e eu te digo, eu sou contigo, Erebiay decanta, e as portas não vão se fechar, porque Erebiay decanta, quando tu precisaste, tu viesse no meu altar, Erebiay decanta, Erebiay decanta, eu tenho recompensa para tua vida, porque tu tem falado Deus, Erebiay decanta, eu abençoei, Erebiay decanta, eu abençoei, Erebiay decanta, eu abençoei, Erebiay decanta, Erebiay decanta, eu abençoei, 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 Erebiay decanta, eu abenç de eu entregar, eu quero fazer uma oração por cura. Tem pessoas neste lugar que tem alguma enfermidade? Que quer uma oração por cura? Levanta a mão se tem alguém que quer uma oração por cura. Vem aqui rapidinho. Tem mais alguém que quer uma oração por cura? Pode vir. Só pra me entregar. Deu, honey. Tem mais alguém? Eu preciso orar. Deus tem sempre me usado nessa área. E eu creio que Deus quer hoje visitar neste lugar. Pode ir lá agora, Senhor. Amém. Deus santo, Deus de poder, Pai, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, eu te peço, Pai, o teu anjo. O teu anjo tocando, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Erebaide Calamanaide Canta. Arcanjo, Erebaide Calamanaide Canta. Onde é a enfermidade? Coloca a mão onde é a enfermidade. Erebaide Calamanaide Canta. Pai, queima. 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 Aquela enfermidade que o inimigo tem lançado sobre a vida do teu filho. Erebaide Canta. Eu dou ordem agora. Erebaide Canta. Toda enfermidade desapareça. Toda enfermidade. Erebaide Canta. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu profetizo a cura sobre o teu filho. Em nome de Jesus. Que assim seja, Pai. Senhor, Erebaide Canta. Pai. Do alto da cabeça, Senhor. A planta dos pés, Pai. Erebaide Canta. Erebaide Canta. Deus está dizendo, filho, por que temos? Por que te preocupa? Erebaide Erebaide Canta. Filho, eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da morte. Erebaide Canta. Filho, Erebaide Canta. Eu permito a enfermidade. Eu tiro a enfermidade. Erebaide Canta. Anjo, toca aí. Toca. Mais forte. 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 Erebaide Canta. Toca mais forte. E agora? Erebaide Canta. Eu quero aí. Erebaide Canta. Uma operação. Uma operação. Erebaide Canta. Vai tocando aí agora. Erebaide Canta. Visita, Senhor, o nome dele. Aonde o nome dele tem passado. Erebaide Canta. Erebaide Canta. Pai, aquele homem. Erebaide Cala. Emanai Canta. Aquele ódio. Aquela inveja. Erebaide Cala. Erebaide Cala. Erebaide Canta. Erebaide Canta. Erebaide Canta. Erebaide Canta. a sua enfermidade e o profetizou a cura em nome de Jesus Senhor toca, toca toca, toca Pai do alto da cabeça, a planta dos pés do alto da cabeça, a planta dos pés Rebiaide canta Pai Senhor visita visita Pai, Rebiaide canta desde o ventre lá Pai, desde o ventre lá o que o inimigo trabalhou Rebiaide canta Pai, ele é manai decanta contra a vida dele em nome de Jesus, Rebiaide essa parte de hoje Rebiaide canta essa legalidade isso que foi lançado sobre a vida dele eu dou ordem agora todo mal, Rebiaide canta eu te repreendo em nome de Jesus